Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é de material escolar que vocês tanto gostam e eu resolvi fazer logo pra vocês, porque eu sei que vocês amam e eu vou mostrar as coisas que eu comprei então Bom, meu material eu usei bastante coisa que eu tinha sobrado do ano passado porque eu não usei tanta coisa no ano passado então eu comprei poucas coisas eu comprei na Atipel, em Atibaia, tá? e eu vou mostrar pra vocês Bom, essa mochila é da Kipling e eu tenho ela há bastante tempo e a Kipling dura muito, muito, muito ela tem vários compartimentos, tem aqui, aqui, aqui e aqui tem chaveiro, tem lugar pra guardar chave ela é ótima e eu comprei ela nos Estados Unidos faz um tempo eu pedi pra entregar no hotel e minha tia buscou no hotel então o dólar não tava tão alto, acho que tava uns R$2,50, R$2,60 então eu não paguei tão caro quanto eu pagaria hoje e eu resolvi que eu vou continuar usando ela mesma porque eu fui nas lojas e eu não gostei de nenhuma mochila ou as mochilas não iam aguentar, você vê que, tipo, ia colocar os meus materiais e ela ia arrebentar e tal então eu quis continuar usando essa mesmo que eu achei melhor o estojo eu também vou continuar usando mesmo que ele é o... a duplinha, assim, com a mochila vem o macaquinho, como sempre e aqui, ó, tá tudo que sobrou do ano passado muita coisa que sobrou do ano passado essas canetas eu comprei na 25 de março exceto essas laranjas eu paguei, acho que, R$10,00 no conjuntinho com 10 canetas essas canetas aqui meu tio trouxe pra mim dos Estados Unidos lápis de cor, né? tesoura um apontador, esse apontador é bom tenho dois... duas lapiseiras eu não gosto tanto de lapiseira, eu prefiro lápis mas meus lápis já tinha acabado então eu comecei a usar lapiseira e um compasso também que tá aqui e tem umas coisas aleatórias tipo um anel, essas coisas que sobraram no ano passado e eu vou continuar também usando esse estojo porque ele dura super, ele tá novinho só precisa lavar agenda também pra quem acompanhou meu vídeo do ano passado eu tava usando ela e como eu não terminei eu vou continuar usando ela mesmo ela é rosa, assim as folhas são rosas lindas eu sou apaixonada por essa agenda e como eu não achei nenhuma outra agenda assim, nesse estilo eu resolvi continuar usando essa mesma agora coisas pra estojo todos os preços que tiverem eu vou deixar aqui embaixo, tá? pra vocês acompanharem bom, eu comprei essa régua ela é de alumínio porque sempre, sempre, sempre as réguas quebram na minha bolsa então eu resolvi comprar de alumínio pra testar pra ver se não quebra ela é de 30cm comprei dois lápis esses dois são da Bic são os que eu mais gosto são esses dois comprei dois marcatextos um rosa e um amarelo que eu gosto pra grifar as partes mais importantes e tal comprei um branquinho ou fita corretiva que ele é em fita, né? eu acho que é o melhor que tem eu não gosto daqueles ter que esperar secar porque eu tenho preguiça comprei essas três canetas também da Bic que elas tem a ponta bem fininha que eu acho que são as melhores que tem embora elas não sejam tão bonitas mas elas são muito boas comprei uma régua de 15cm pra deixar no estojo uma borracha bem grande da Faber Castell que as borrachas da Faber Castell eu acho que são as melhores uma cola pretty média em bastão e um outro pontador pra deixar em casa caso aquele quebre não sei e agora a parte mais legal que eu mais gosto de cadernos eu comprei este caderno da Tinkerbell que é lindíssimo ele fala todo dia eu vou brilhar então é assim super fofinho eu vou deixar como vai ser dentro e tal porque vocês não vão conseguir enxergar então eu vou mostrar mais ou menos ele por cima e uma coisa que eu achei super legal é pinte pra desestressar que agora tá super em alta você pintar assim pra desestressar então eles fizeram isso no caderno pra quando você tiver um dia tenso você começar a pintar pra desestressar eu achei uma ideia super criativa e no dia eu tava super meiguinha então eu comprei várias coisas fofinhas comprei também esse caderno da Barbie que ele é lindíssimo a Barbie tá arrasando nos cadernos não faz só mais pra criancinha e eu achei lindo fala ícones estilosos vem e vê mas eu sempre estarei aqui e eu achei lindíssimo a Barbie tá demais ano passado pra quem acompanhou meu vídeo de material escolar eu usei um caderno da Barbie que eu achei lindo então é esse bom comprei um da Marie que eu achei muito fofo ele tem uns brilhinhos aqui embaixo e tem a gatinha Marie e eu achei muito fofinho eu resolvi levar e eu nunca tinha nunca comprei nenhum caderno da Marie então eu comprei esse ele é a folha é simplesinha até bom comprei outro caderno da Tinkerbell que eu achei lindo que é esse daqui ó tá escritinho aqui embaixo e ele tem uns brilhinhos super fofos também e eu adorei é como se fosse um rascunho assim parece aquele desenho que você tá fazendo mas não tá pronto que é um rascunho parece que era isso que eles queriam trazer no caderno e eu achei que ficou muito bonito e o último que é lindo também é esse aqui da Jolie ela é linda todos os cadernos da Jolie são sempre incríveis eu tava em dúvida esse ano se eu não usaria caderno ou fichário e eu vi um fichário lindo da Jolie que eu quase comprei mas eu resolvi comprar caderno mesmo então eu comprei esse daqui ó é uma Jolie loirinha fofa e assim vem os adesivos e é lindo os cadernos da Jolie são incríveis bom então esses foram meus materiais eu espero que vocês tenham gostado quando você vai indo pro ensino médio assim como eu tenho ido pro segundo as coisas diminuem bastante não tem mais de esteira massinha essas coisas né então são menos coisas mas eu quis comprar algumas coisas bem legais pra vocês eu espero que vocês tenham gostado cliquem aqui se inscrevam no canal cliquem no gostei favoritem o vídeo compartilhem e comentem aqui embaixo o que você mais gostou do meu material então foi isso gente um super beijo e tchau tchau bom essa mochila eu tenho ela já tô vendo já grava vai bom essa mochila eu tenho ela desde o ano passado e desde o ano passado não bom bom essa mochila eu tenho bastante tempo já vários compartimentos aqui 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 em cima tem onde guardar a chave e ela dura muito ela dura muito 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 não pode falar por cima tem chaveiro tem chaveiro acho que vou ter que fazer de novo você falou que era pra eu falar bom essa mochila ela é da Kipling que brin